Uma coisa que eu não sabia sobre mim, que eu aprendi, eu aprendi observando um norte-americano se apresentando pra mim, é o quão prolixo eu era. Como assim? Eu, na minha história, eu demorava muito pra chegar, comentar, quando eu me apresentava, falar, olha, eu tenho uma empresa que se chama X, na época Bias, e essa empresa faz, trabalhei para X, trabalhei para ABCD, e é isso, beleza. Ou, estou na Dinamarca há X anos, estou aqui porque trabalhei em tal lugar, tal lugar, fazemos isso, e beleza. Conversando com o norte-americano uma vez, ele tinha trabalhado para o governo norte-americano, por muito tempo, começou lá como estagiário. Quando ele foi me contar a história dele, ele pegou e falou assim, eu trabalhei no governo norte-americano. Cara, foi uma porrada tão grande, foi um insight tão grande, porque eu, quando eu começava a minha história, eu falava, ah, eu trabalhei no, fui estagiário no consulado da Dinamarca, IA, BCD. Ele também foi estagiário, só que esse fato era irrelevante. Ele falava, eu trabalhei no governo norte-americano. E dali ele já ia para os próximos passos, para a conversa adiantar. Então, uma característica minha, né, eu busco melhorar, mas que eu vejo muito na cultura nossa latina. Então, é um detalhe importante para se prestar atenção, porque, sobretudo quando a gente está fazendo calls, você tem três minutos ali para se apresentar. Então, tem que ser capaz de, já para ir para a conversa que interessa. Então, é isso, é um grande aprendizado. Ser prolixo, né, eu queria te ouvir. Você é prolixo ou prolixa? Um abraço.